Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, deixa eu mostrar pra vocês, na série explica o que é VPN, pra que ela serve e o que é essa VPN que a gente vê propaganda por aí, de ficar no ônibus, de mudar o ICIP pro país, por que e como que funciona, muito basicamente obviamente né? A gente não vai aprofundar muito não. Bom, VPN nada mais é do que Virtual Private Network, tá? É uma rede virtual privada, tá? O que isso quer dizer? O que é uma rede virtual privada? Imagina essa situação, você tem a sua empresa, esse tempo que a gente tá agora é bastante interessante pra poder discutir VPN, né? Essa pandemia, nós de quarentena, nós podemos sair de casa e vamos fazer home office, tá? Então você tem a sua empresa ali, tem os computadores dela, ali dentro você tem uma intranet com uma página, com recursos, com programinhas que você usa pra poder trabalhar na empresa, que só funciona ali dentro, certo? Só que você agora tá em casa, você tá na rua, você não tá dentro da sua rede local, lá da empresa, sua rede privada da empresa. A rede da empresa, ela é privada, ela é só dela, só quem tá lá dentro tem acesso. Só quem sabe fisicamente pode acessar ela, né? Pegar o cabo, quem tá no wi-fi, mas enfim, tem que estar ali. Você faz o quê? Você vai usar uma VPN, você vai fazer uma rede privada virtual. Como assim? Você vai usar recurso compartilhado pra fazer isso, como a internet. Então você, na sua casa, vai usar a internet como uma rede privada virtual. Obviamente que é virtual, porque você não tem como ela fazer essa assurra. Você tem tanto dinheiro assim que ela vai gastar com isso, mas enfim. Você vai usar um programa que ele vai pegar essa comunicação entre você, a sua empresa, vai fazer um tunelamento, vai criptografar ela, então vai ser uma conexão segura, tá? Então a VPN te fornece uma conexão segura com essa rede que você quer se conectar, tá? É o mais importante, inclusive, dela, é isso. Então, você agora passa a ter acesso como se você estivesse dentro da empresa. Computacionalmente falando, você estaria dentro da rede da empresa desde o momento que você tá usando uma VPN, tá? Por isso que ela é virtual, você não está lá de verdade, seu controle não está naquela rede fisicamente conectado. E sim usando a internet, que é um recurso compartilhado pra isso, mais controlamento, criptografia, etc e tal, pra garantir a segurança e tudo mais, tá? Isso é VPN, basicamente isso e nada mais. Você tem aí como, se quiser pesquisar, aprofundar, saber quais são os protocolos de segurança que são implementados, que são vários, como implementar, pra que serve cada um, qual a vantagem e desvantagem entre eles. Inclusive, uma VPN mal conectada pode ser muito perigoso, tá? E trazer bastante problema de segurança aí pra você e pra sua empresa. Mas, o que é então, Luciano, essa VPN que esse povo oferece pra eu ficar anônimo? Eu vou fazer parte da empresa do dia anonimato do cara? Não, é o seguinte, o que acontece é o seguinte, você não é anônimo, porque quando você conecta num serviço, numa página, num servidor, etc e tal, o servidor vê o seu IP e sabe de onde você é. Como que ele sabe de onde eu soltado meu IP? Todo mundo tem uma listinha de onde os IPs ficam? Não, mas mais ou menos. Os IPs de um país são baseados de maneira, como o CEP, por exemplo. O começo do IP é o país, então eles sabem mais ou menos onde vocês estão geograficamente localizados, tá? Não é tão preciso, mas mais ou menos eles acertam a região onde você está. Então, ou pelo menos uma parte onde está o VNSSB aqui, bom, enfim, vamos aprofundar não. Então, o que acontece é, quando você conecta uma VPN, toda a comunicação entre agora você e esse servidor de VPN é criptografada, privada, segura e ninguém consegue ler aquele dado mais. E dali pra frente, da empresa pra frente, que ela se torna, que ela tem que se tornar, seja o que for. E aí a empresa não te rastreia mais porque agora você não está usando o seu IP, você está usando o IP da empresa de VPN que está te fornecendo o serviço. Então, se o servidor que ela está direcionando você, se o servidor que você conectou por VPN está lá nos Estados Unidos, você vai começar a ter um IP dos Estados Unidos agora, está um IP daquela empresa que aquela empresa tem lá nos Estados Unidos. E é a mesma coisa se você mudar o país ali e conectar, você vai ter o IP que essa empresa vai ter neste local. Ou seja, você muda o seu IP, você mascara o seu IP. Então, teoricamente, se você for levar em conta só isso, uma VPN te deixaria anônimo por este motivo. Mas o que as pessoas usam? Além de anonimato, pra quem quer, e não é só isso que tem que se levar em conta, não te resolve todos os problemas, mas eu não vou entrar e aprofundar sobre isso hoje. Precisa ter algumas vezes restrições geográficas, como por exemplo, o Netflix pode ter uma exceção de vídeo que não pode ser tocado em algum país, por questões de direita autoral, assim como o YouTube também, assim como censura de ditadura, ditadores. Você pode ter algum tipo de bloqueio, algum tipo de censura na internet de algum lugar. Como eu não lembro que país que era que estava bloqueando redes sociais, que ninguém tinha acesso além de Cuba, além Coreia do Norte e o Teatro e tal. E daí os caras estavam usando VPN em massa pra poder conectar, além da China, China, Cuba, o que mais eu falei? Coreia do Norte? Enfim, então também serve pra isso, pra você burlar essa restrição, já que você tá usando agora IP de outro país, você tá usando IP de outro lugar, então você pode fazer isso. E a comunicação entre você e o servidor VPN, ela é criptografada, ninguém consegue ler, tá? Supostamente dizendo que se for bem feita, pode ser que ninguém consiga ler, tá? Agora se for mal feita, se for mal implementada, pode continuar sendo possível que tenha acesso a ela. Bom, obviamente tem que levar em conta se essa empresa de VPN que tá ativa fazendo serviço, se ela tá fazendo tudo certinho, se tá bem feita, se tá tudo ajeitado, se tá como deveria ser, se é feita e tal, blá 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 blá. E coisas normais, né? Então, bom, eu espero que vocês tenham conseguido entender o que é VPN, tá? Tanto pra quem tá trabalhando dentro de casa e tem que configurar a VPN aí pra sua empresa pra poder trabalhar. E por que que eu preciso de listar de VPN, se eu nunca usar essa tua carreira dentro da empresa, o que eu vou usar fora? Certamente por isso, você tá fora da empresa. O que que é essa VPN que tanto faz propaganda e vende serviço, 3 euros por mês, 3 dólares por mês, 10 reais por mês, o que que é? É isso aí, tá? E, bom, espero que vocês tenham conseguido entender, espero que tenham gostado de vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até a próxima, galerinha!